Aqui no município de Rolim de Moura deu-se início no programa Tchau Poeira, o recapiamento de várias ruas da cidade. Porém, o que chamou a atenção aqui no município foi o início da obra na Avenida Fortaleza. De acordo com as informações e como vocês podem ver, é uma avenida que não precisava, nesse momento, de receber esse recapiamento. Um assunto que gerou polêmica nas redes sociais, críticas ao prefeito, ao governador, porque é uma rua que foi recapiada recentemente e que agora, novamente, recebe um novo tratamento. Algo que chama-se a atenção, porque se há no município outras ruas e avenidas em situação piores. Porém, porque uma rua, uma avenida que está em perfeitas condições de trafegabilidade, recebendo esse recapiamento aqui no município. A gente vai saber dos comerciantes aqui, da população, o que eles acham dessa atitude. Recapiamento, e uma rua que ainda não precisava, sendo que há outras ruas que necessitam muito mais desse trabalho. Se foi uma necessidade, parabéns, né? E se não for, o que nós vamos fazer, né? Mas eu creio até que poderia ser uma necessidade, se foi achado por bem de fazer, vamos fazer, né? Tem muitas ruas por aí que é problemático, né? Para dizer bem a verdade. Mas eu creio também que vamos chegar lá e dar um jeito, né? Porque se não as coisas ficam assim, eu quero dizer assim, muito difícil, né? Porque vocês veem que hoje tudo está difícil. Então eu creio assim que, na medida do possível, tudo vai se organizando, né? Eu creio dessa forma.